Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal eu vou responder uma pergunta que a galera faz bastante Se tem como jogar GTA no celular Bom, pra isso eu tô aqui no celular, tá? E a gente vai fazer uma pesquisa então Geralmente quando a gente vai jogar o jogo a gente baixa direto da Play Store Tem de fontes, de outras fontes também, mas geralmente a gente vai lá na Play Store pra baixar A gente sabe também que o GTA, ele é publicado pela empresa Rockstar Games Então vamos fazer direto a pesquisa da Rockstar Games Porque se a gente pesquisar por GTA vai vir um monte de jogo que nem é GTA Ou jogos fakes Então vamos entrar direto no site da Rockstar Games Então já apareceu várias coisas aqui, mas vamos tentar entrar direto na página da Rockstar Games Então vamos entrar aqui, ó, Rockstar E por aqui a gente consegue visualizar todos os aplicativos da Rockstar Então aqui a gente tem GTA V É apenas o manual, né, pelo que eu tô vendo aqui Não é o jogo 103 Mega Manual aí pra quem joga nos videogames Tem outro GTA aqui Que não é o GTA, como a gente conhece, né, pelo menos Vamos voltar aqui, ó Aqui a gente tem Red Dead Redemption Também imagino que não seja o jogo E aí a gente tem alguns aplicativos pagos aqui, ó Tem aqui Bully Bully, esse é o jogo oficial mesmo, que foi lançado pro Playstation 2 Tá, então você pode jogar esse jogo aqui no celular Embora você tenha que desembolsar aí R$19,99 Para jogar esse jogo aqui, tá Como vocês podem ver aí, ó Temos aqui também GTA Liberty City Stories Também R$19,99 Vamos ver as imagens aqui Então esse também você pode jogar no celular Embora o jogo não seja de graça, tá Você tem que pagar Tem que também GTA Chinatown Wars Que foi lançado para Se eu não me engano, para o 2DS Nintendo DS Que tem a visão aérea Como vocês podem ver aí, ó Não chega a ser tão interessante quanto os lançados pro Play 2 Mas pra quem interessar, tá aí Vamos ver o preço também R$14,99, um pouco mais barato E a gente tem o mais popular aí, né Que é o San Andreas Com preço de R$19,99 Você pode jogar o San Andreas No celular também Tá aí as imagens do jogo Você pode jogar aí usando o Touch Vamos ver se tem mais alguma versões Temos aqui o Vice City Um pouco mais barato R$14,99 Vamos dar um Bom, vou dar um Um pause aqui no vídeo Senão pode ser que pegue direitos autorais Está aí, ó Com visual incrível Vamos para o próximo Vamos ver se tem o Max Payne também, ó Max Payne R$7,99 Aqui tem uns créditoszinhos aí Lembrando que tem o Google Opinion Rewards, tá pessoal Você pode ganhar uns créditos aí Apenas estarão no aplicativo E se ganhar uns créditos você pode Quem sabe até acumular o dinheiro Pra poder comprar alguns jogos desse aí E temos também o Grand Theft Auto O terceiro, né O 3 Vamos dar uma olhadinha aqui Tá aí Então a gente tem aí Vários deles São 1 2 Opa 1, 2, 3 4, 5 Temos 5 versões aí Então De GTA Tem também o Google Que é o tipo GTA Mas É Versão escolar É isso aí então, pessoal Tem como sim, tá Infelizmente Você tem que pagar Pra poder baixar os aplicativos No Android Mas tem Então Respondendo a pergunta aí De várias pessoas Tem como E vocês podem baixar aí Caso vocês queiram pagar Beleza Então Por enquanto é isso A gente vai ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego